Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seguro proteção de preço da Visa. Você com certeza já ouviu falar sobre o seguro proteção de preço Visa, correto? Então, esse talvez seja o melhor benefício para compras oferecido pelo cartão de crédito. Provavelmente você já tenha passado por uma situação em que finalmente comprou aquilo que tanto queria e pouco tempo depois encontrou o mesmo produto sendo vendido mais barato em outra ou até pela mesma loja. Seria ótimo poder voltar atrás e comprar o mais em conta, não é mesmo? Mas a proteção de preço serve para casos exatamente como esses. Neste vídeo vou explicar para você como funciona e tudo o que você precisa saber para aproveitar este benefício. Primeiramente vou te explicar o que é seguro proteção de preço Visa. Então, a proteção de preço Visa é um benefício oferecido pela bandeira de cartões que pode devolver a diferença paga em um produto caso você encontre o mesmo item sendo vendido mais barato em até 30 dias após a compra. Mas atenção, para ter direito a essa devolução, o produto precisa ser exatamente o mesmo como cor, capacidade, tamanho, ano, modelo e ter sido pago integralmente com cartão Visa elegível. Por exemplo, caso você compre um iPhone 14 meia-noite de 128GB por R$ 7.000 e dez dias depois encontre o mesmo smartphone sendo vendido por R$ 6.500. Neste caso, é possível acionar a proteção de preço para receber de volta esses R$ 500 desde que as regras e condições sejam respeitadas. O seguro é oferecido para os cartões Visa Gold e Platon, incluindo o Travel Money e também o Signature e Infinity, sendo que os três últimos podem ser tanto de pessoa física quanto jurídica. Os cartões empresariais da gente. O que difere entre os níveis de cartão é a cobertura máxima do seguro, que varia de R$ 1.320 a R$ 3.200 a cada 12 meses. Por se tratar de um seguro, não é exatamente a Visa que faz o pagamento, e sim uma seguradora, a AIG Seguros. Mas como utilizar esse serviço? Então, vale lembrar que a cobertura da proteção de preço Visa vale para compras feitas em todo o planeta, porém o cartão precisa ter sido emitido no Brasil. Se você comprar um item em outro país, também pode usar o benefício, mas o anúncio também precisa ser feito no país. Vamos às regras, tá gente? Fazendo o pagamento integral do bem adquirido com cartão Visa elegível, caso use dois cartões ou outra fonte de pagamento junto com a Visa, não poderá usar o benefício, tá gente? A compra deve ser para uso pessoal ou presente, não podendo ter destinação comercial ou de revenda. O produto deve ter sido anunciado mais barato no mesmo país onde foi feita a compra original, em lojas físicas ou eletrônicas, tá gente? O anúncio do produto mais barato deve ter data máxima de 30 dias após a compra original e ser enviado em até 4 dias para a divulgação. O produto adquirido deve constar na lista de bens elegíveis. Você pode conferir no site quais são os benefícios, tá gente? E quais são os bens elegíveis. É muito importante prestar atenção às regras que constam no regulamento para que não haja uma negativa no pagamento do benefício. Para você acionar a proteção de preço, você deve fazer o seguinte, tá gente? O primeiro passo para você usar o benefício da proteção de preço é se cadastrar no portal de benefícios da Visa. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá gente? Feito isso, você precisa abrir um sinistro, que é o nome dado à solicitação para cobertura de um seguro. Se você tem um seguro de carro, talvez já tenha familiarizado com este nome, tá gente? Você pode fazer isso clicando, tocando em sinistro, no topo da página do portal ou na barra abrir um sinistro. Como você precisará anexar alguns documentos e preencher o formulário na sequência, recomendo que utilize um computador para abrir o seu sinistro. Mas é claro, todo o processo também pode ser feito pelo celular, tá gente? Para abrir o sinistro, você precisará preencher o formulário com as seguintes informações. Seus dados pessoais, como nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone de endereço, informações do que foi adquirido, data da compra, tipo de produto comprado, modelo fabricante, valor pago, informações do local, site, onde o mesmo produto foi anunciado por um preço menor, data do anúncio, nome da loja ou endereço do site localizado do anúncio ou valor anunciado, tá gente? Dados bancários para pagamento da diferença e do cartão elegível, normalmente pré-preenchido pelo próprio site, devido ao cadastro no portal. O site é bem intuitivo, inclusive o formulário, então é bem fácil de preencher as informações necessárias. Também é necessário anexar imagens que comprovem o anúncio e o pagamento do produto com seu cartão, normalmente uma foto ou print da fatura, destacando o valor e a data da compra, ainda que parcelada. Essas informações serão solicitadas após a geração do número do sinistro. Após a abertura do sinistro, você receberá um e-mail de confirmação. Esses passos são muito importantes, mas após a abertura do sinistro, o prazo é 30 dias para ser contado. Caso seja necessário mais algumas informações ou documento adicional, a Visa entrará em contato pelo e-mail cadastrado no portal. Por isso, atenção às mensagens recebidas. Verifique sempre sua caixa de entrada de spam para não perder o prazo do envio do que for solicitado. Caso o sinistro seja aprovado, a Visa também verá um e-mail confirmando o valor a ser pago e o prazo. O prazo padrão para pagamento é de 15 dias úteis após o recebimento do e-mail de aprovação, porém, devido ao aumento na procura pelo benefício, o prazo tem sido um pouco maior. Muito bom, gente. Então, está aí um benefício bem interessante que os cartões de crédito oferecem e muitas vezes a gente não sabe utilizar, né? Com toda certeza, muita gente aí já teve esse problema de ter o produto comprado hoje e amanhã está mais barato e acaba ficando só com raiva e não resolve nada, né? Com o cartão Visa, com a garantia estendida, com essa garantia de compra, é possível você receber esse dinheiro, essa diferença de volta para o seu bolso que é muito interessante, né? Então, você já usou esse serviço alguma vez? Você já conhecia esse serviço? Deixe aqui nos comentários se você já utilizou, o que você achou dessa experiência aí para mostrar para as outras pessoas também, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.